O suspeito preso por receptação estava na divisa entre Goiânia e Trindade, pronto para negociar a venda de uma máquina agrícola avaliada em 400 mil reais por 100 mil reais. Tudo teria sido combinado em um grupo de um aplicativo de mensagens. Segundo a polícia, o suspeito, que hoje tem 26 anos, já tem outras duas passagens, por receptação e roubo de carga. Em um dos crimes, ele com apenas 19 anos teria participado do desvio de uma carga de defensivos agrícolas no Paraná, um valor superior do prejuízo de 8 milhões de reais. Mas ele agiu de novo, dessa vez em fevereiro deste ano. Comunicou à polícia a respeito do roubo de duas máquinas agrícolas, enquanto fazia o transporte delas de Minas Gerais para São Paulo. Mas tudo não passava de uma mentira, já que a carga foi desviada. E para despistar a polícia, os tratores ficaram esfriando. Como a prisão foi em flagrante, ele não teve direito à fiança. Um pedido de conversão dessa prisão para a preventiva foi solicitada à Justiça de Goiás. Além do crime de receptação, o suspeito pode responder também por adulteração de veículo e associação criminosa, já que provas foram encontradas. As investigações continuam para identificar outras pessoas ligadas ao esquema criminoso.